Música Muito bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Fazendo uma saudação a todos os senhores que estão aqui, ao Alfrance, que representa a funerária Caúso, ao Rogério Quinafos, que representa a funerária São Martinho, e ao Rogério Weigert, que representa a funerária Ipiranga. Sejam todos bem-vindos à nossa assessoria, a todos que estão aqui, ao Leandro, nosso secretário da comissão. Nessa audiência pública, o presidente da Câmara Municipal de Vereador de Santa Maria convida os sandamarenses, cidadãos e entidades representativas, para participarem da audiência pública com a finalidade de debater e analisar o projeto de lei complementar nº 8626-2018 do Poder Executivo, que dá uma nova redação ao artigo 294 da Lei Complementar 092, de 24 de fevereiro de 2012. Formação da Comissão de Assuntos Fúnebres, a ser realizada no dia 8 de maio de 2018, terça-feira, às 10 horas e 30 minutos, no plenarinho da Câmara de Vereadoras. Comunica também que o prazo para apresentação de sugestões e emendas será do dia 9 de maio até o final do expediente, do dia 24 de maio de 2018. Projeto disponível no site da Câmara de Vereadores. Assinado pelo presidente da Câmara, vereador Alexandre Vargas. Antes de nós entrarmos na discussão do projeto, vou passar para a vereadora Cida, para uma saudação inicial, depois os componentes da mesa e, daí, sim, nós entramos propriamente na audiência pública. Bom dia a todos, então, já citados pelo nosso presidente da comissão. Estamos aqui, então, para a nossa audiência pública para definirmos, então, que seja o mais razoável possível na formação da nossa comissão, de acordo com o artigo 294 que veio do Executivo. Então, esperamos que a gente tenha uma solução adequada, o mais rápido possível e o mais próximo da nossa realidade. Bom trabalho a todos. Agradecemos a participação da vereadora Cida. Secretário Everton Falk. Bom dia. Bom dia a todos. Também cumprimentando o vereador Ademar, presidente da comissão, cumprimento a todos. Para nós é uma alegria muito grande participar dessa comissão, porque tudo que a gente faz na vida tem esse momento aí que é igual para todos, o sentimento é o mesmo para todos, é o momento mais sensível da trajetória humana. Então, que realmente a gente ficou feliz em participar e da forma que a comissão se comportou, com muita reflexão, pensando em todas as vertentes da sociedade, porque não é um tema de cunho político, não é um tema de cunho econômico, e não é um tema social, é um tema emocional, que afeta realmente o momento mais difícil de todo ser humano. Então, eu estou contente com tudo aquilo que você discutiu e feliz também por ter uma audiência pública onde a gente pode receber dicas, discussões, construir esclarecimentos. E eu tenho certeza que, junto com vocês e a comissão, nós vamos entregar, sim, um trabalho muito bom e também jamais esquecendo que é um tema dinâmico, que a qualquer momento ele pode ser rediscutido, porque o comportamento da sociedade muda, os ambientes da cidade mudam. Então, é um tema que ele não fecha. A gente regulamenta, harmoniza as relações por um período, mas sempre vigilante para quando necessário for ter alguma intervenção. Agradecemos as palavras do secretário, sempre relembrando que esta situação é para que, quando se troque governo, que a comissão continue, independente de qual partido esteja à frente do Executivo Municipal. para as suas considerações iniciais, secretária de Junto, Caroline. Ou Carol, como a gente costuma chamar. Então, bom dia a todos. Em nome da Secretaria de Gestão, é uma satisfação a gente poder se reunir, porque sempre formar uma comissão, ainda mais uma que vê o entremeio do tema, que percebe as questões vinculadas à saúde, ao meio ambiente, ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento social. Isso legitima muito um processo que precisa ser da ordem coletiva. Então, quando a gente coloca em uma audiência pública a formação de uma comissão, de uma maneira essencialmente democrática, a gente está legitimando um procedimento que, na verdade, precisa ir ao encontro do interesse de todos. Então, para nós é muito interessante podermos participar e, na condição de secretaria a meio, em que, pese nós não estejamos na minuta proposta compondo a comissão, a Secretaria de Gestão acaba sendo fluxo dos processos do Executivo. Então, nessa condição, nós nos mantemos à disposição para que, então, os trabalhos sejam todos convergentes no sentido do melhor interesse público. Obrigada. Agradecemos a secretária Carol, secretária de Junto. Agora, secretário de Junto, Léo. Bom dia a todos. Vereadora Demar, vereadora Cidas e mais presentes na audiência pública. A gente espera contribuir de forma bem objetiva, por mais que a nossa preocupação seja em relação ao cidadão vulnerável, as pessoas vulneráveis, que é o que a gente trabalha no desenvolvimento social. A gente tem duas contribuições que, ao longo da audiência, a gente pode discutir. E acredito que sejam contribuições razoáveis, que fiquem boas para o andamento da comissão, inclusive na própria troca de governo, que não pode ser uma questão de redação de lei, quem indicar ou a forma estatutária que o servidor é ou não, mas é uma questão de gestão que a gente pode contribuir, com certeza. Desejo a todos uma boa audiência e que o fruto dessa audiência seja algo que seja bom para o cidadão santamariense, para a família, como bem falou o secretário Falck, é uma questão emocional, sensível, que aí não tem condição social. Seja rico, pobre, classe média, qualquer tipo de situação financeira, a gente sempre tem esse pesar no coração. Um bom dia a todos. Obrigado, Léo. Nós vamos repetir que, a partir de hoje, nós temos até o dia 24 de maio para recebermos emendas, sugestões, e hoje também para fazer esse debate aqui para se sugerirem alguma alteração que a gente já possa levar para a discussão hoje. Eu vou fazer leitura, senhoras e senhores, da nossa última ata, que nós deliberamos algumas coisas. Então, eu vou fazer a leitura. Nós teríamos uma retificação de... Uma proposta de retificativa do Executivo. Então, eu vou ler primeiro a ata, depois nós vimos a proposta retificativa aqui do Executivo. Então, essa ata, ata número 5, foi redigida pelo nosso servidor, Leandro. Reunião da Comissão Especial para Analisar o Projeto de Lei Complementar nº 8626, barra 2018, do Poder Executivo. No 17º dia do mês de abril do ano de 2018, às 10 horas e 40 minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, reuniu-se a Comissão Especial formada para Analisar o Projeto de Lei Complementar nº 8626, de 2018, do Poder Executivo, que dá uma redação ao artigo 294 da lei. Leandro, enquanto eu leio aqui, daí você podia botar o artigo aqui, 294, no telão. Está ali? Está bom. Da Lei Complementar nº 092, de 24 de fevereiro de 2012. Presente aos vereadores integrantes da Comissão, Adhemar Pozzobon, presidente, Luciano Guerra, vice-presidente, Cida Brizola, relatora. E aos convidados, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, o secretário Everton Falk, a secretária adjunto de Gestão e Modernização Administrativa, Carolina Lizowski, o presidente iniciou a reunião solicitando a leitura da ata nº 4, referente à reunião ordinária anterior. Após a leitura, verificou-se a concordância em relação ao conteúdo aprovado por unanimidade e foi assinada pelos vereadores. Em seguida, os membros e os representantes do Executivo Municipal debateram adequações a propostas que estipulam a Comissão de Serviços Funerários. Os parlamentares sugeriram que, no texto da nova lei apresentada pela Prefeitura, já fique discriminado as entidades da sociedade civil e as funções das secretarias municipais que têm relação com o tema. Consequentemente, as pastas responsáveis por essas áreas irão compor a Comissão, de forma paritária. Também integram esta Comissão os representantes das empresas do ramo funerário da cidade. Outro efetivo para manter a memória da Comissão de Serviços Funerários, independente da gestão que estiver à frente do Poder Executivo. Depois de aproximadamente uma hora de debate, ficou definido que o texto da lei das entidades que vão compor a Comissão através de seus representantes irão vir descritas. Das cinco entidades, quatro já foram definidas. Câmara de Comércio e Indústria de Santa Maria, CACISME, Câmara de Dirigentes Logistas, CDL, União das Associações Comunitárias, o AACI e entidades hospitalares. Portanto, nós temos quatro entidades aqui e precisamos encontrar mais uma. As áreas de atuação também virão elencadas e as secretarias responsáveis por essas funções deverão fazer parte da comissão. São as áreas infraestrutura, meio ambiente, saúde, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Aqui a gente justifica, secretários e os senhores representantes das funerárias, que colocamos o assunto de cada secretaria para que se essa secretaria venha a trocar de nome, que continue o serviço sem precisar mexer em nada na lei. Os presentes definiram também que o prefeito poderá nomear tanto um servidor efetivo quanto um cargo em comissão para secretariar as atividades da Comissão de Serviços Funerários. Poderá também ser definida uma das secretarias como responsável por manter os processos da comissão, mantendo-se, assim, uma memória viva, mesmo quando há trocas de governo. As adequações da lei serão providenciadas pelo Executivo mediante o envio de uma emenda retificativa. Por fim, a Comissão Especial deliberou e definiu que a audiência pública para debater com as sociedades as alterações propostas acontecerá no dia 8 de maio, hoje, às 10h30 da manhã, aqui no Plenarinho da Câmara de Vereadores. Após a data, os vereadores e a população terão o prazo de 15 dias para apresentar emendas, sugestões ao projeto, e nada mais havendo, e tratar, foi encerrada a reunião, lavrada, presente, ata e aprovada, será assinada por todos os membros. Então, como eu falei anteriormente, nós escolhemos aqui cinco, quatro das cinco entidades, e eu acho que nós teríamos que ouvir aqui, secretário Falk, alguma, talvez as funerárias, que pudessem indicar mais uma associação, ou se tem algum tema, alguma associação que tenha termo. Então, vou abrir a palavra aos representantes das funerárias. A única coisa que a gente pede é que venha falar no microfone aqui para que essa sessão, essa audiência está sendo gravada. Eu falei quatro entidades aqui, não sei se vocês teriam mais alguma que pudessem indicar, ou até mesmo executivo, se tem alguma que passou aqui despercebida pela gente. Eu vou repetir as que são. o comércio e indústria de Santa Maria, que é a CACISM, que abrange a indústria e o comércio. A Câmara de Dirigentes Logísticos, que é o nosso CDL. A UAC, que representa as associações comunitárias. E as entidades hospitalárias, a Associação das Entidades Hospitalárias. Foram as quatro que nós achamos. Léo, pega o microfone, por favor, depois a palavra está à disposição dos senhores se quiserem fazer alguma colocação. Eu tenho uma sugestão quanto a esse aspecto. A gente tem aqui representante, como o senhor já citou, quatro representantes, e a minha ideia era colocar uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. não indicar nenhum nome, não indicar um nome pela secretaria, mas sim, nós temos seis conselhos de direitos dentro da secretaria. E o que a gente faz? Como foi relatado, só para fazer um breve contexto, foi relatado que, quando troca de governo, há problemas nas indicações. O que nós lá estamos fazendo? Não somos obrigados a fazer isso, mas estamos fazendo uma questão de gestão e continuidade a serviço. A gente está indicando os conselheiros que são estatutários, são servidores efetivos. Então, se você indicar um comissionado, amanhã depois ele é exonerado, termina o governo e tal, e tem essa interrupção no serviço das comissões ou dos conselhos de direitos. Então, a primeira sugestão que é uma questão de gestão dentre as secretarias governamentais aqui, governamental, que possam preferencialmente indicar servidores do quadro, servidores efetivos do município. Quanto ao inciso quinto do parágrafo segundo para dar alteração do artigo 294, dentro dos seis conselhos de direitos que nós temos, existe um que, digamos, que seja o maior, o que delibera sobre toda a política de assistência social, que é o Conselho Municipal de Assistência Social. Esse Conselho Municipal de Assistência Social tem as representações paritárias, como essa comissão terá. Esse Conselho pode ser, numa Assembleia, colocar em pauta isso e eles indicarem qual é a instituição que quer participar dessa comissão e deixar em aberto. Por quê? Porque, como eu disse, a nossa parcela de desenvolvimento social talvez seja a menor dentre todos os serviços funerários, mas também existe. Então, exemplo, tem o lar das vovozinhas, que eventualmente tem uma idosa que morre, que é vulnerável, que precisa do serviço, que já tem essa parceria entre nós e as funerárias. Então, eu acharia importante colocar a indicação do Conselho Municipal de Assistência Social, ou não sei qual a redação, daí a Carol saberia mais como ficar a redação, mas essa seria a sugestão da Secretaria, de forma bem objetiva. As funerárias, alguém quer... Eu acho que seria... Rogério, faça o ponto. O Léo disse colocar o Conselho. Fala aqui. Ou o Conselho indicar uma entidade. O Conselho indicar uma entidade. Sem fins lucrativos. Entidade indicada pelo Conselho. Mas só para não ser a Secretaria indicar, porque eu não sabia qual indicar. Sim, sim, sim. Aí, como eles são o órgão que delibera, seria mais legítimo e competente da parte deles fazer isso? A gente está colocando a redação, a nova proposta de mensagem retificativa projetada, e o Léo se refere ao parágrafo segundo, pode baixar, por favor, inciso quinto, porque ali estão os membros do poder público, e logo mais abaixo começa a representação da sociedade civil, e nos faltava o inciso quinto ali, porque nós tínhamos as quatro primeiras associações lidas. E uma coisa que eu preciso ver também, que nós não sabíamos se nós nos referimos à associação das entidades hospitalares, ou só entidades hospitalares, é uma questão da nomenclatura, que precisaria alguém confirmar. Nós também podemos fazer isso, mas, enfim, só para confirmar isso. E aí, se é uma associação. Então, a sugestão do secretário Leonardo seria, no inciso quinto, colocarmos entidade da sociedade civil... É a organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Organização da sociedade civil sem fins, indicada pelo Conselho. Conselho Municipal da Assistência Social. Todas as entidades aqui são sem fins lucrativos. Mesmo que elas representem mercado, ou alguma atuação específica, a entidade, em síntese, é sem fins lucrativos. Eu acho que a indicação do Conselho, por ter essa expertise de saber quem realmente pode contribuir, é bem-vinda, eu acho que é válida. Tanto é que nós não citamos a quinta pela dificuldade do conhecimento, e abrir para quem conhece, eu acho que é muito importante. O sem fins lucrativo é genérico a todos. Se não, não... De assistência social, então, de repente, colocar uma entidade de assistência social, que trabalhe com assistência social. Acho que até realmente aguardar a indicação do Conselho é um caminho bem prudente, que vai vir uma indicação, que também nós nos preocupamos muito, a vereadora Ademar, que é indicar com a probabilidade de aceitar também. Nós também temos que tornar operacional a comissão. Então, acho que a sugestão, que aí eu penso que tem que entrar em uma segunda reunião, o acolhimento da sugestão, mas eu penso que é o melhor caminho realmente aproveitar esse conhecimento de vocês. Há uma concordância pela parte das funerárias? Alguma alteração? Vocês querem se manifestar? Querem falar alguma coisa? Rogério? França? Rogério, está tranquilo? Secretário, então, as funerárias concordam, que podem ser essas entidades, então, acho que daí nós... Temos que aguardar a indicação do Conselho. Aguardar a indicação do Conselho. E o secretário de Junto, Leonardo, faz esse contato? Eu peço uma pauta na Assembleia Ordinária e coloco para apreciação deles. E essa pauta, desculpe, essa Assembleia seria antes do dia 24? Nós estamos no dia 8? Hoje é 8. Não sei lhe dizer, porque eles fazem segunda, terça, eu acho. E não seria possível uma extraordinária secretária? Posso solicitar, mas eles não são obrigados a aceitar, dependendo do tema, mas eu solicito. Posso solicitar, sim. Eu tenho uma dúvida. Pode falar, desculpe. Eu tenho uma dúvida, eu tenho que fazer isso aqui, depois preciso ficar bem entendido. Aqui na lei vai constar já o nome da associação indicada ou vai constar a previsão que o Conselho irá indicar? Eu não sei se pode... Não sei entender, mas eu acho que teria que ter uma nomenclatura de assistência social. Porque vai... Olha só, ali a gente escreveu ali entidade social da sociedade civil sem fins lucrativos. Daí a pergunta, a gente deixa assim genérico para que a cada momento o Conselho indique a medida em que as instituições se apresentarem disponíveis ou a gente já coloca, por exemplo, largas vovozinhas? Sei lá. Eu posso dar sugestão? Claro. Eu acho que ele continua aberto porque tem que ter aceitação. Porque daí, na verdade, a gente só nessa... Não, como é que é que tu vai chamar? Assembleia. Nessa assembleia que tu vai chamar, eu acho que tu poderia colocar em votação a possibilidade deles indicarem uma associação. A assembleia é amanhã. Então, tu vai lá amanhã e... É que a pauta já é fechada, mas eu posso tentar. Em assuntos gerais, de repente. Mas, só para falar, eu acho que sem fins lucrativos, o secretário Falco observou, acho que ficaria redundante daí. Teria que ser de assistência social. Então, organização... Associação das sociedades hospitalares, associação de assistência social, de repente. Associação... Não reparem que eu só escriba. Então, se eu não escrever aqui, depois não sei o que eu tenho que pôr no negócio final. Associação, como é? De assistência social. De assistência social. Tá. Indicada pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Tá. Porque aí fica isso aberto para sempre que houver necessidade de renovação, eles indiquem. Isso. E daí eles formalizam essa indicação para gestão e a gente faz portaria. Por meio de ofício, é. E aí vocês portaria, exatamente. Pode abrir essa condição no decreto? Pode, porque... Não, não. Então, eu tenho que aproveitar. Tem um critério, né? Tem um critério que é o conselho indicar. Porque antes a gente nem tinha ninguém indicado especificamente, né? Então, inclusive, eu acho mais prudente fazer isso do que indicar. Que a gente volta na... Que às vezes, por exemplo... Eu não sei se tem algum representante da UAC. Não. E normalmente a gente tem uma certa dificuldade de receber uma documentação formal dizendo quem representa a associação, especialmente com ela. E aí isso às vezes acaba nos dificultando na hora de fazer a portaria que compõe não só essa comissão, como outras comissões e conselhos também. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que olhar também na hora de chamar, para a gente, senão, acaba ficando sem efetividade. Ok. Está bem esclarecido, então, mas nós temos, de forma regimental, que esperar até o dia 24, mesmo que há um acordo de todos, pode alguém fazer uma sugestão. Então, nós temos que esperar esses 15 dias. Se não aparecer mais nenhuma sugestão, nenhuma emenda, aí a gente dá o encaminhamento, vai para a votação aqui. A gente encaminha para o setor de votação da casa e depois é só para o prefeito sancionar. Pergunto aos senhores representantes das funerárias. Querem alguma palavra? A palavra está à disposição. Rogério, por favor, só fala no microfone. Essa quinta entidade não pode ser a própria secretaria? Essa secretaria já faz parte. É que é assim, Rogério, tem que ser paritária. O governo vai ter cinco secretarias, tem que ter cinco da sociedade civil. Então, não pode ser a secretaria, porque ela já faz parte, ela já está dentro das cinco entidades. Então, eu vou para as considerações finais. Fizemos a imersão agora, o secretário Léo, suas considerações finais. E, como eu disse, nós temos até o dia 24, para aguardar, Leandro, se alguém protocolar alguma coisa, até dia 24, protocolar na diretoria legislativa, dia 24 é uma sexta-feira, Leandro. Então, o expediente da casa é até as 13 horas e 30 minutos. Então, até dia 24, às 13 horas e 30 minutos, se surgir. Quinta? Então, até as 17 horas e 30 minutos. Quem tiver alguma sugestão, pode. Daí a comissão vai avaliar se aceita ou não. Então, considerações finais, secretário adjunto Leonardo. Obrigado, vereador Ademar. Quero agradecer o convite e a contribuição. Que bom que a gente conseguiu contribuir com uma pequena parcela. E o nosso compromisso aqui é contatar esse Conselho de Direito, Conselho Municipal da Essência Social, tentar que a gente consiga conversar amanhã nos assuntos gerais e fazer com que eles já avancem nessa indicação para que a comissão de serviços funerários se perpetue no sentido, no bom sentido da palavra. Muito obrigado a todos. Obrigado, Léo. Secretária Carol. Então, na verdade, agora finalizado o debate, acho que só para mostrar os caminhos, fica esse prazo para eventuais colaborações que podem sobreviver, enfim, alguém que talvez até não tenha participado da audiência, mas que possa ter alguma ideia para colaborar, lembrando que essa lei é a lei complementar, é a lei geral, ela vai requerer eventuais especificações, regulamentações que são feitas ou por decreto ou por portaria, então ela não precisa exaurir o assunto, porque cabe uma deliberação menor depois, então isso é bastante tranquilo, por isso que pode parecer que a lei é curta, é pequena, mas é a natureza dela, porque ela forma e institui a comissão. Aí depois, então, de aprovada a lei, é a comissão, a partir especialmente do incentivo do executivo, começar a se reunir e aí efetivar os trabalhos. Então, na verdade, agora é mais um período formal até essa aprovação para que os trabalhos possam começar a ser realizados e se manterem. E, no mais, contem sempre conosco, qualquer dúvida, qualquer auxílio, nós estamos à disposição. Está bem? Agradecemos, secretária de Junta Carol, secretário Everton Falk. Também agradecer, agradecer ao vereador Ademar, que conduziu brilhantemente a comissão, sempre provocando a discussão e colocando, que eu vejo que é muito importante, um plano de ação e com data estabelecida para que a gente consiga realmente fechar os assuntos. E fico feliz, satisfeito, que eu vejo que a gente está concluindo, como disse a Carol, uma etapa em termos de legislação pequena, mas fundamental para prosseguir a discussão desse tema que é sensível à cidade, que é sensível à harmonia do uso dos espaços públicos, da forma que a gente interage com a sociedade. E o que eu gostaria de acrescentar, que a preocupação foi muito grande em realmente nós ter participação paritária, realmente para ter uma discussão pela comunidade. Então, não é hegemonia de poder público, não é hegemonia dos interesses de mercado e da sociedade civil. Então, isso foi pautado em todas as reuniões, a construção de uma lei que permitisse realmente a participação, mas também, não é, vereador, que é bom a gente sempre reforçar de quem quer participar. As comissões têm que ser, para elas se tornarem efetivas, têm que ter participação mesmo. Aquelas entidades que não quiserem, têm toda a liberdade de não aceitar, mas, se aceitar, nós não vamos abrir mão de cobrar participação em reuniões, opiniões, sem omissão. Para construir a cidade que nós queremos, precisa de participação e o sentimento de pertencimento, que até aproveito o gancho, a vereadora Demar, para trazer na fala que eu penso que Santa Maria hoje tem que pensar muito na condição de pertencimento. A cidade nos pertence, a comunidade como um todo, e tem que ter participação. As pessoas têm que entenderem que o poder executivo passa, o legislativo passa, a comunidade fica. Então, a responsabilidade, em primeiro grau, é o interesse da comunidade. Muito obrigado, vereador. Agradecemos ao secretário Évich Falck, vereadora Cida Brizola, suas considerações finais. Então, reiterando aqui a conversa de todos, eu quero agradecer realmente a comunidade aqui, os interessados das funerárias, que acho que são os responsáveis da condução de um momento extremamente delicado de todo ser humano, da família, e também a preocupação que tem hoje, aí o pertencimento, o nosso secretário Falck falando, nós não temos esse pensamento. O mundo... O nosso entorno, nós é que o cuidamos. e nós, os seres humanos racionais e pensantes, nós é que temos que pensar. Para onde eu vou colocar o cachorrinho, onde eu vou colocar o gatinho, mas pensar também o que esse colocar nos traz no futuro para aqueles que nós vamos deixar. Então, esse pensamento executivo que entendeu e nos trouxe de volta uma nova emenda aqui, como é que é? Mensagem ratificativa. Isso nos une cada vez mais, nos deixa mais tranquilos, porque nós temos pessoas que nos entendem, entendem a sociedade, e, para ela, eles voltam aos projetos e o que eles têm de bom para dar. Aqui é o Léo também, como nós vemos pensando sempre, que o ser humano tem que ser instruído, e nós, representantes de alguma classe, temos a obrigação de instruir. Então, os das funerárias, nós, do povo aqui, o executivo e os nossos assessores que estão aqui conosco, todos devemos instruir. Quem sabe mais instrui, quem sabe menos. Isso e explicar a questão do pertencimento, que é o que nós vemos na sociedade em geral. Então, agradecer a colaboração de todos vocês e que nós pudermos realizar um trabalho tranquilo, presidente, e com o objetivo alcançado. Com certeza. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, vereadora Cida. Nós vamos fazer um agradecimento especial aos nossos colaboradores, ao PG, que trouxe o som aqui para a gente, ao Matheus, que é da nossa imprensa escrita, e ao Jorge, que é o nosso cinegrafista, que transmitiu essa audiência pública aí, o Leandro, que é o nosso servidor secretário dessa comissão também, Leandro, conduziu muito bem os trabalhos aí. Fazer um agradecimento aqui à Aline, que representa o vereador Juba aqui, mesmo não fazendo parte da comissão. O vereador Juba sempre está disposto a participar das coisas que acontecem nessa casa. Da mesma forma, o Adriano Comaceto, que hoje é o chefe de gabinete do vereador André Domingues. Muito obrigado pela presença. Lá, lá, aqui, a Márcia. Aos representantes das funerárias, aos Rogérios, os Rogérios com um sobrenome difícil de pronunciar, que é o Rogério Knaufus e o Rogério Weigert e o Alfrance. Nós agradecemos a vocês, a toda a contribuição que vocês nos deram, a todos os chamamentos dessa comissão, vocês atenderam. E, como eu disse, até dia 24 surgir algum fato novo, nós vamos estar com a comissão aberta, esperando, a partir do dia 24, às 17h30, a gente encerra os trabalhos e faz os encaminhamentos legais aqui. Então, não tendo mais nada a tratar nessa audiência pública, damos por encerrada, desejando um bom dia a todos os senhores e todas as senhoras. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.